Vem aí o oitavo encontro de companhias de Santos Reis no bairro rural da faxina dias um e dois de julho de dois mil e vinte e três no dia primeiro a partir das dezenove horas bingos leilões de prendas serviço de bar completo e música ao vivo no dia dois domingo às dez horas santa missa na capela de Nossa Senhora Aparecida às onze e trinta início das apresentações das companhias de Santos Reis às doze e trinta almoço e na sequência apresentações belíssimas de companhias de Santos Reis de toda a região com encerramento com a tradicional companhia de Santos Reis da faxina locução Zezinho Aguiar e Tiago Bornella realização comunidade da faxina Edinaldo Eugênio e Tiago Bornella e amigos realização comunidade rural da faxina comissão organizadora Edinaldo Tiago Bornella e amigos apoio vereador Pedro Delfante sempre presente valorizando nossa cultura e tradições traga sua família chame seus amigos vai ser uma grande festa oitava encontro de companhia de Santos Reis no bairro rural da faxina nos dias primeiro e dois de julho